Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O texto base da reforma trabalhista foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados por 296 votos a favor e 177 contra. Por meio do porta-voz da presidência, o presidente Michel Temer agradeceu o esforço da base que sustenta o seu governo. O presidente Michel Temer lembrou ainda que espera o mesmo engajamento do Senado Federal para a aprovação definitiva da reforma trabalhista. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, as realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as exigências do futuro. O presidente Michel Temer agradece a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação do projeto na Câmara. O mesmo grau de engajamento será agora necessário para a aprovação definitiva da reforma trabalhista no Senado Federal. O firme compromisso do governo do presidente Michel Temer com a responsabilidade fiscal permitiu superar de forma exitosa, já a partir do primeiro trimestre de 2017, a crise econômica que recebemos, com seus milhões de desempregados, juros altos e inflação fora de controle. Em pouco tempo, esses problemas estão sendo sanados. Inaugura-se em nosso país um novo ciclo de prosperidade socioeconômica guiado por um plano estruturado de mudanças que estão recolocando o Brasil no caminho sustentável e duradouro do crescimento e do emprego. O Ministério da Fazenda lançou na internet a página por dentro da reforma da Previdência. Lá é possível encontrar em um único lugar notícias, artigos, análises, além de perguntas e respostas sobre o tema. Para acessar, basta ir ao portal do Ministério da Fazenda e clicar no banner por dentro da reforma da Previdência. Uma nova janela irá se abrir e basta você escolher o tópico que mais interessa. Os dados no portal do Ministério da Fazenda são da Secretaria de Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, recebeu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia. Eles participaram da sessão de abertura da Comissão Mista Brasil-Tunísia no Palácio Itamaraty, em Brasília. Na pauta do encontro, a intenção de aumentar as transações comerciais e os investimentos bilaterais. Só em 2016, o volume de negócios entre os dois países foi da ordem de 245 milhões de dólares. O Brasil exportou para a Tunísia muito mais do que comprou, um total de 150 milhões de dólares. Durante o encontro, os dois ministros assinaram acordos de cooperação nas áreas de educação da juventude, Ciência e Tecnologia e Memorando de Entendimento para a Promoção de Relações Econômicas. Kemaê Jinaui falou da importância da amizade entre os dois países e da expectativa de aumento das relações bilaterais. Já o ministro, Aluísio Nunes, falou sobre as afinidades entre os dois países e a possibilidade de novos acordos. Estamos também, senhor ministro, trabalhando no rumo de uma aproximação que poderá se transformar num acordo entre o Mercosul e a Tunísia. Temos também a elaboração de acordos de facilitação de investimentos entre os nossos dois países. Acordos importantes na área da defesa, na área da promoção da juventude. Estamos prontos a transmitir a experiência que tivemos, que temos, em matéria de apoio à agricultura familiar, à inclusão social. O ministro da Saúde se reuniu com representantes de estados e municípios para discutir as prioridades do setor. Uma das decisões tomadas é de que médicos cubanos poderão ser contratados diretamente pelos municípios, sem a participação do Ministério da Saúde. O ministério também vai investir 360 milhões de reais em um mutirão nacional de cirurgias. Os municípios poderão contratar médicos cubanos por convênio diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, de forma semelhante à que acontece no Mais Médicos, mas sem a interferência do governo federal. Nesse caso, os profissionais serão pagos com recursos do próprio município. A permissão foi uma das decisões tomadas na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, formada por representantes da União, dos estados e dos municípios. O ministro da Saúde explicou que cada município irá definir como fará a contratação. 1.500 prefeitos brasileiros não aderiram ao programa Mais Médicos, portanto não tem nenhum profissional na sua cidade. Agora, os novos gestores querem ter médicos do Mais Médicos, mas o nosso orçamento já está votado, em andamento eu não tenho como fazer essa ampliação. Então, nós estamos criando um mecanismo para que esses municípios possam acessar diretamente a OPAS e fazer o convênio trazendo os médicos e também que municípios que já têm determinado número de médicos possam ampliar. Nós vamos oferecer um modelo padrão de legislação, de suporte legislativo e um modelo padrão de contrato com a OPAS. A Comissão Tripartite também discutiu a distribuição de recursos para a realização de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas previamente. 360 milhões de reais estão disponíveis no orçamento do Ministério da Saúde para esses procedimentos. O governo vai determinar um prazo para que os estados organizem uma fila única. É a partir dessas filas que vai ser planejada a distribuição de recursos. Nós estamos propondo 40 dias para que os estados, municípios, se organizem em uma fila única e apresentem a fila para que nós possamos, então, definir um critério de distribuição dos recursos disponíveis para o mutirão. Também nessa reunião, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o certificado de país livre da rubeula e do sarampo. Isso significa que nos últimos quatro anos não houve transmissão dessas doenças no território nacional e que os casos que vieram de fora do país foram controlados. Nós ficamos por aqui e voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.